E algumas famílias da esplanada da NOB em Três Lagoas estão preocupadas com a possibilidade de terem que deixar as moradias, já que algumas teriam sido notificadas. O assunto foi abordado durante sessão da Câmara Municipal nesta semana. O vereador Breno César disse que foi procurado por algumas famílias que residem na esplanada da NOB, as quais estão preocupadas com a possibilidade de terem que deixar as casas da antiga rede ferroviária. Alguns moradores receberam um papel, um ofício, mas eu acredito que seja um papel onde está pedindo essa regulamentação, para regularizar quem quer, quem está morando, e alguns estão com medo de ter que despejar, sair das suas casas. Então, através disso, procuraram o nosso mandato com medo de sair das casas. Há anos, moradores da esplanada da NOB vivem uma insegurança. Já que existe uma ação que tramita na Justiça, para que algumas famílias deixem esta área. Algumas, inclusive, chegaram a receber ordem de despejo. Atualmente, a situação está mais tranquila, conforme disse o vereador Breno César. Diante desta situação, o vereador esteve em Brasília, na Superintendência do Patrimônio da União, para verificar a situação desses imóveis. Eu quero tranquilizar a todos os moradores da NOB, da Noroeste do Brasil, onde residem nas casas da ferrovia, e dizer que tivemos, nosso mandato esteve presente na SPU, que é a Superintendência da União de Patrimônio, aonde eles nos informou que ninguém, tanto a Prefeitura Municipal, como também a União, a Superintendência, você pode pedir que esses moradores saiam das suas residências. Então, é uma tranquilidade. Muitos moradores procuraram o nosso gabinete, Ana, e a gente precisa dar esse retorno a eles. Então, esse retorno é um retorno positivo, momentaneamente, dizendo que eles não precisam sair nesse momento. De acordo com o vereador, existe uma ação na Justiça que visa regularizar todos esses imóveis que pertenceram à antiga rede ferroviária. Por esse motivo, é uma situação indefinida, mas que não cabe reintegração de posse neste momento, segundo o parlamentar. O que precisa fazer é regularizar essas moradias, né? Quem está morando nessas casas, se é de familiar, que trabalhou na ferrovia. Então, eles precisam fazer essa regulamentação. Porém, existe um processo, existe na Justiça, está rodando, e não chegou ainda nem na fase de conciliação. Então, nesse momento, tanto a Prefeitura como a União não podem pedir para que esses moradores saiam, porque ainda está rolando esse processo.